sobre a segurança pública na região, enquanto está acontecendo na sede da Dinterum, aqui em Caruaru. Quem está lá é Patriota Júnior. Então, Patriota, já começou? Daqui a pouco está começando essa reunião, essa confraternização da Polícia Civil e a imprensa aqui de Caruaru. Um café junino vai ser servido daqui a pouco para celebrar essa parceria ao longo de todo o ano de 2024, nesse primeiro semestre. Eu vou conversar aqui sobre esse assunto agora com o doutor Eric Costa, que é chefe da Divisão de Homicídios. Delegado, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Então, qual o balanço para esse primeiro semestre de atuação aqui em Caruaru e na região? Bom dia. Foi um primeiro semestre que nós estamos superando as expectativas relacionadas ao ano passado. Estamos com uma redução dos homicídios, uma redução de cerca de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos um mês de maio muito bom, um mês com apenas seis homicídios, o que demonstra que a cidade está controlada, a criminalidade relacionada ao homicídio está controlada. A gente vem ao longo de três, quatro anos mantendo números excelentes. Os melhores números de toda a série histórica, eles são aí dos últimos três, quatro anos. Doutor, como é que está sendo feito o trabalho também nesse mês de São João, né? Como é que foi feito esse planejamento? A Polícia Civil trabalhando muito também. Trabalhando, nós temos equipes extras, escaladas, né? Escalas extras de plantões no pátio, no alto do Moura. Temos equipes também só dedicadas a situações de severi, de homicídios. Então, assim, o incremento de agentes, escrivães e delegados no trabalho aí no mês de junho realmente está fazendo efeito. Esse mês, nós estamos com um mês relativamente calmo. Tivemos registro de apenas um homicídio na cidade. dois finais de semana seguidos, sem nenhum registro, seja de homicídio consumado ou tentado. Então, a gente tem a perspectiva de que realmente esse São João seja um São João bem tranquilo. A polícia vem desenvolvendo aí, deflagrando operações para desarticular grupos criminosos voltados a diversas práticas, né, doutor? Isso. No mês de maio, nós tivemos uma operação com cumprimento de mandado. E agora, no finalzinho de maio, nós deflagramos uma operação de repressão qualificada. Tivemos a apreensão de um arsenal, muita arma de fogo, muita munição. Isso foi retirado agora da mão dos bandidos. Isso ajuda também a arrefecer a criminalidade na cidade. A parceria com a imprensa, né, doutor? A gente vem divulgando aí as ações da polícia. É fundamental também. Fundamental. A gente tem uma parceria muito boa durante todo esse tempo. Nós temos contato direto com vocês, passamos informações, recebemos informações também, muitos colegas da imprensa. Temos, assim, um trato excelente. E justamente hoje nós resolvemos comemorar essa parceria, né, com um pequeno café, só para a gente trocar uma ideia, confraternizar e celebrar também o São João, que é tradicional aqui na cidade. Coisa boa, do jeito que a gente gosta. Ô, doutor, a polícia também vem conseguindo aí ter um alto índice na elucidação dos casos, né, concluindo aí os inquéritos. Isso também tem ajudado a combater a criminalidade? Tem, tem sim. Esse ano é um ano excepcional em relação à resolução dos crimes, dos quatro anos que eu estou à frente da divisão de homicídio. Esse ano foi o ano em que a gente deu uma resposta mais rápida, logo no começo do ano. Nós estamos mantendo uma taxa de resolução desde o mês de fevereiro, março, acima de 60%. Os homicídios que ocorreram em janeiro, mais de 80% já foram solucionados. Em fevereiro, mais de 70% foram solucionados. Então a gente vem conseguindo, dia a dia, manter essa taxa de resolução acima de 60% e vamos esperar chegar ao final do ano aí com a grande maioria dos homicídios ocorridos na cidade solucionados e isso lá na frente vai inibir a prática de novos crimes. De que forma a população também pode ser parceira da polícia nesse trabalho? Ligando para o Disque de Denúncia, procurando um policial para prestar informações, um policial de confiança, até através dos próximos profissionais de imprensa, repassar informações também para a imprensa, que acaba chegando até a gente justamente por conta dessa parceria. Então nós até agradecemos diversas informações que vocês repassam para a gente, através de denúncias de ouvintes, de telespectadores que acabam confiando no trabalho da imprensa, repassando essas informações e essas informações acabam chegando à Polícia Civil. Perfeito, obrigado pelas informações, doutor Eric Costa, chefe da divisão de homicídios. Vamos mostrar a mesada junina ali, rapaz, que está bonita demais. Para quem está na experiência Rádio Cidade, alô Magal, você chegou na hora certa, viu? Olha só, com uma moinha, um pezinho de moleque, tem uma canjiquinha. Meu amigo Renata, por motivos maiores agora, eu vou precisar encerrar o link. Nada, é nada. Eu volto com você agora, já entendeu, né? É muito café junino para essa turma. Pelo amor de Deus, daqui a pouco não vou caber não no enquadramento. O enquadramento vai ter que sair do retangular para o oval. Carro blindado. Valeu, patriota. Corta para cá que o outro já desligou ali para poder comer. Olha, PA. Muito bem.